Seja bem-vindo ao podcast do Artista Pro. Eu sou Mia Bastos, cantora, empresária e especialista em negócios digitais para artistas. Aqui você vai ouvir sobre os bastidores do mercado da música, análise dos cases mais populares da atualidade e conteúdos exclusivos que vão te ajudar a assumir o controle da sua carreira e faturar já! Estamos começando mais um podcast aqui do Artista Pro e hoje eu tô com ele aqui, um aluno querido, mas antes de tudo um artista que eu admiro demais, Bifma! Tô muito feliz! Palmas para a nossa professora também! Muito feliz porque você... Por que eu quis te convidar para participar desse podcast, né? Você tem um diferencial muito grande entre os artistas independentes. Vamos começar já falando de cara. Você precisa... Você tá ouvindo a gente aqui pelo Spotify, vai pro YouTube pra sentir a vibe desse cara, depois vai no Instagram, porque ele é um artista muito autoral e é um artista que visualmente ele consegue decodificar o que ele quer muito fácil. Parece fácil, pelo menos a gente olhando, a gente sabe que não é. Parece fácil, né? Parece fácil. Então, assim, eu quero trazer esse cara que é muito completo como artista da música e também é artista da parte visual aí. Conta pra gente um pouquinho de como é que você chegou até esse momento. Então, então, minha, nossa, foi uma viagem, assim, sabe? E fiquei muito feliz até depois que eu te conheci. Porque, assim, depois que eu te conheci, foi por acaso, assim. Eu vejo que muita coisa que aconteceu, assim, na minha carreira até aqui é muito, assim... Só pode ser Deus, porque, cara, é aleatório. Mas, assim, depois que eu te conheci, tu clareou muito, assim, a minha visão sobre artista, né? É, até... Eu vou começar por essa... Já pela parte como eu te conheci, né? Depois, eu comecei, acho, a falar contigo que foi no final do ano passado, eu acho. Ou foi o começo desse ano? Foi, né? Eu acho que foi ano passado ainda. É, ano passado. E aí, cara, assim, foi um baque pra mim. Porque, tipo, eu moro numa cidade mais do interior que tem 14 mil habitantes. Aliás, a gente fica muito perto da capital, que é Florianópolis, né? O pessoal conhece bastante. Balneário Camboriú também, das praias, aqui, as baladas. O destaquezinho do sul tá aí, tá presente. É, tem destaque. E aí, cara, quando eu falei contigo, assim, eu vi, poxa, eu preciso, tipo, me estruturar, me profissionalizar. E aí, foi aí que eu comecei. Mas, tipo, eu tô desde 2017, assim, procurando. Porque, quando eu comecei, eu gostava muito de música eletrônica EDM, que é Tomorrowland, essa vibe, assim, que até 2016 era muito forte aqui. Aquela música Animals, do Martin Garrix, não sei se tu já escutou. Sim. É, todo mundo, é, muito conhecida, entendeu? E aquela música, tipo, aquilo lá era o que bombava e era o meu sonho, sabe? É, 2015, época que tinha o pânico na band. Mas, assim, desde pequeno, então, já era música. Sempre foi a música, assim, como ponto de início. Eu vou te dizer que eu tinha uma banda com 10... Banda, né? Eu e meu amigo criamos uma bandinha com 10 anos de idade, até. Até semana passada, esse meu amigo da escola, de infância, me mandou uma mensagem. Pô, tu lembra daquela nossa música, tal? Daí eu falei, poxa, é verdade, cara. E a gente fez uma música, isso foi em 2011, assim, mas uma coisa bem, bem inocente. E aí, eu sempre gostei de tocar bateria, de tocar guitarra. Escutava muita música antiga com meu pai também. Nossa, eu sempre gostei muito, sabe? E aí, eu fui por acaso, assim, era o fim do ano e eu tava na praia. E aí, eu fui no camelô, tinha aqueles DVD piratas, sabe, né? Que o pessoal comprava. Aí, eu comprei um DVD, ele é Tomorrowland e tal, Greenfields, porque a música que cuidava de nós, né? Meu, da minha irmã, velha criança. A geração Z nem entende. Camelô, DVD no camelô. Capô, é. Se você é da geração Z, a gente é da geração que pegou fita, depois CD, depois... É, então, e aí, cara, eu botei esse DVD e eu fiquei louco, louco, assim, caraca, velho, eu quero ser um artista, eu quero, tipo, ser DJ. Eu vi que eles mexiam com todo mundo e todo mundo feliz, assim, a música era muito boa. E eu falei, cara, essa... E aí, em 2014, eu tinha 13, eu acho, eu comecei um curso de DJ. Tipo, todo mundo tinha 20, 25, 30, e eu, tipo, tinha 13. Eu era uma criança lá. E aí, no outro ano, eu fiz curso de produção musical, isso em 2015. E aí, de 2015, cara, eu vou te falar que até, tipo, começo desse ano, eu demorei pra me achar quem que é realmente o Piffman, sabe? Sim, eu acho que esse é um ponto que fica na cabeça de muitos artistas, né? Porque a gente, pra se formar, qual que é a escola do artista? A gente tem que explorar. A gente vai ter que cantar um estilo, depois cantar o outro, tocar um instrumento, depois tocar o outro. E daí, chega um momento que é cobrado de você. Mas e aí, agora que você passou por tudo isso, quem é você? O que você traz de novo, né? Então, muitos artistas entram em parafuso nesse momento, não conseguem sair do cover pra algo autoral. Esse momento de 2015, então, foi sua virada pro autoral. Foi, é... Quando eu comecei a produzir, assim, na bobeira, a música e, tipo... Fui aprendendo, entendeu? Tipo, passei de 2015 até 2020, assim, tipo... É curso na internet, assim, tem muito curso bom. A maioria é inglês, tipo... O pessoal que tá assistindo, tipo, escutando também. Aprender a falar inglês, tipo, nossa, saber inglês me ajuda... Tipo, eu não sei, não sei de nada, eu acho, se eu não soubesse falar inglês. O que eu buscava, assim, em inglês no YouTube, no Google, porque, a gente pensa assim, tipo, no Brasil, cara, não tem muito profissional postando isso, entendeu? Hoje em dia tem muito, ainda mais... Quem faz beat pra trap, esse pessoal trabalha mais com rap, hip-hop, né? Hoje em dia tá bem forte no Brasil e tem bastante conteúdo. Mas, tipo, em 2015, 2017, ninguém fazia isso, sabe? Tipo, tinha uma ou outra pessoa. E, cara, eu pesquisava inglês, pra quem não sabe, ou que pesquisa no tradutor, bota no Google, sabe? E vai ter muita coisa, tipo, pra aprender de... Isso no quesito de produção musical, né? E foi nesses anos que eu, meu, aprendi muito, muito, muito. E em 2020, que eu pensei, ah, eu vou lançar minhas músicas. Porque eu tava só naquela, sempre mudando. Toda ano eu mudava, entendeu? Toda ano eu mudava e mudava. E aí... É, faz parte dessa preparação, né? Que as pessoas acham que é muito rápida e não é, né? Ah, eu quero ser cantora. Então, eu vou... Eu lembro que quando me apresentaram, meu primeiro plano de ser cantora, era um plano de dois anos. E eu falei, gente, não dá. Dois anos, não dá pra esperar. Eu achei um absurdo. Hoje eu falo assim, gente, dois anos não é nada. Dois anos é o começo de você ver algo tomando forma. Verdade. E aí, foi assim, mudava e eu não sabia o que eu era, e não sabia o que eu era. E em 2020, eu falei, cara, eu vou lançar uma música. E, tipo, isso foi muito engraçado, que foi, tipo, no mês da pandemia lá, eu lembro que eu postei a minha música, que, tipo, eu não sabia de nada, nada. Eu achava que eu sabia. Falei assim, eu vou postar música e, meu Deus do céu, vou ficar bombadão, vou estourar, tocar pelo lugar. E, cara, assim, foi... Eu vejo que, tipo, está sendo uma jornada que eu estou construindo, mas eu vejo que se eu tivesse pegado pronto, alguém tivesse falado, cara, vem aqui que eu vou te levar lá em cima. Assim, tipo, eu não teria aprendido, eu não estaria me formando quem eu sou hoje, sabe? Isso é muito importante, eu acho. Esse processo de amadurecimento dos artistas, no caso. Você se sentiu mais no controle, né? No poder de direcionar a tua carreira, né? Total. Eu não sabia, meu Deus. Eu produzia... Pensa, eu fiquei cinco anos produzindo, sete, e não fazia ideia, tipo, lançar uma música, assim, de todos os pontos, assim, que tem, entendeu? E ainda estou aprendendo, no caso. Porque quando, geralmente, você fecha com um empresário, ele vai ter uma visão para o teu negócio. Sim. E ou você abre um pouco, como você não tem muitas vezes a... Muita experiência no mercado, tudo mais. Sim. Fica meio que uma decisão. Ou você abre um pouco a mão da sua visão e segue por onde ele está vendo, né? E daí você consegue o apoio desse... Desse empresário. Ou você é muito bom em mostrar a tua visão e convencer esse empresário de que ele deveria estar pulando na sua, na tua visão. Sim. E por ego no mercado, isso é bem difícil de acontecer. Ou, três, esse empresário não vai tentar trabalhar com você, porque você está enxergando diferente. Diferente dele, é. É. Concordo, concordo. É, a questão, assim, de tu saber também o que tu quer. Tipo, às vezes a pessoa só quer, sei lá, sucesso. Me leva lá, entendeu? Aí vai, entendeu? Mas, assim, eu sempre fui, assim, tipo... Eu sempre quis alguma coisa. Vou te dizer que, assim, eu passei... É, eu digo que aconteceu esse ano, assim, de eu me encontrar, a princípio, né? É, não se sabe. Mas eu só... Nossa, cara, o que eu já digo, o que eu já pesquisei, assim... Porque eu falava, cara, eu quero ter uma roupa minha. O que que pode ser? Eu ficava pensando... Tô, eu gosto todo mesmo. O que que pode ser minha roupa, meu figurino? Aí eu pensava, o que que pode ser no personagem? Digamos, no personagem... Eu ia chegar nesse ponto. Já que você tocou, vamos lá. Esse é o maior ponto de drama pros artistas, assim. Conseguir dar uma cara visual pro trabalho. Muitos têm aquele talento em saber musicalmente o que se quer. Quando chega no visual, eles não conseguem se destacar. Eles caem no mais do mesmo. E, às vezes, não pedem ajuda, porque é uma coisa boa pra se fazer nesse momento. Percebi que não tenho essa visão, eu vou buscar o stylist, eu vou buscar alguém que possa colaborar comigo. Da onde veio esse teu lado seu, dessa parte criativa visual? Você é de família de criativos? Veio de berço? Então, a minha mãe, ela tem empresa de moda, no caso, né? E... Vou fazer propaganda. É a marca Jimmy. É a marca de moda feminina, é bem bacana. E ela que foi o coração. A gente é numa cidade menor, e tipo, ela com 23 anos, ela trabalhava num caixa de supermercado, que, né? Dos meus avós, que eles tinham uma vendinha, assim, né? E aí, ela pegou uma mesa de pingue-pongue, alugou, que ela fica aqui na frente da minha janela, né? Onde ela trabalhava. Aí, ela tinha uma salinha, assim, um pouco maior que essa daqui que eu tô, e aí, três pessoas, assim, costuradas e tal. E, no caso, tinha três funcionários. Hoje em dia, estão com 300, sabe? Uau! É uma evolução bem bacana. É empreendedora, mas é... E, tipo, ela gosta de escrever muito, sabe? E eu juro que eu não sei se é, tipo, inconscientemente, mas eu sempre gostei, assim, ah, de coisa diferente, fazer as coisas, sabe? Sempre na escola, tipo, era mais diferente, sabe? Usava roupa diferente, pintava tudo, sabe? Uma liberdade criativa, uma liberdade pra explorar o que fosse. Eu acho que uma coisa que me... que eu sou grato pelos meus pais é que eles sempre foram muito bacanas, tipo, ah, não... Porque, às vezes, eu via, tipo, tem crianças que os pais repreendem muito as ideias, sabe? Tipo, os meus pais sempre me apoiaram, né? Eu e minha irmã. E, tipo, nós podíamos fazer... Podíamos pintar a nossa casa, tipo, tinha as paredes na sala de brinquedos. Aí nós pintávamos tudo, tipo... Ela era bem livre pra fazer o que queria, sabe? E eu via que as pessoas... Ainda vejo que, às vezes, as pessoas, tipo, acabam entrando em... Assim, cada um fica na sua caixinha pra... Inconscientemente, não sei porquê, sabe? E aí, isso foi uma das minhas... Uma das coisas que me ajudam na minha decisão criativa, sabe? De eu não ter medo, assim, digamos, de um julgamento, assim. E, claro que, não tendo esse medo, acaba abrindo mais portas, né? Pra... Pra o que eu quero, né? Aí, nunca tive medo, assim, de, sei lá... O meu primeiro vídeo de clipe era eu com uma de cueca, assim. Você consegue... Esse olhar ousado, né? É, que eu... Ah, cara, tá bom, entendeu? Olhar de quem não tá com medo de fracassar, de... Né? Eu acho que esse medo de errar é uma coisa que faz com que a tua visão criativa fique muito limitada. Porque, por mais que você busque referências, você vai ter que botar um monte de coisa em você ali, ver que não deu certo, ou então ver que deu muito certo, ver que você gosta, ver que você não gosta, né? Você sente essa... Essa liberdade na hora de jogar as peças, de fazer as combinações de look, de vídeo e tudo mais? Eu sinto, sim. Até é uma coisa que eu tava pensando ontem. Às vezes a gente fica, ah, o que eles vão falar de mim, né? Se eu fizer uma coisa assim, o pessoal vai falar de mim. Mas é pra isso que nós estamos fazendo. Então, se der certo ou se der errado, é pra eles falar, entendeu? Tipo, querendo ou não, um artista tem que ser comentado, né? E, no caso, então não tem por que ter medo de errar, entendeu? Porque se eles falam só... Claro, depende do erro, no caso, né? Tipo, eu digo na parte de questão, ah, isso é vergonhoso. Isso não, mas tipo... Depende da coisa... Sim, se você não tá afetando ninguém, não tá falando nada maldoso, é só uma expressão de estímulo. Uma expressão criativa, tipo, ah, sei lá, digamos, correr de cueca, ah, o que eles vão falar de mim? Não, se falar também, é bom também, entendeu? Nesse caso, porque é uma forma de divulgação, sabe? Tipo, fazer as coisas... É o que eles fazem, tipo, a maioria dos famosos, assim, tipo, às vezes eles programam alguma gafa, alguma coisa assim, tipo, ah, dá um bafafá, entendeu? E a gente acha que, não, ninguém faz isso, mas eu acho que tem muito de sábio. E, assim, os seus vídeos, eles são bem... Eu lembro uma vez que você comentou na mentoria, ah, eu quero fazer vídeos mais aleatórios, né? E eu acho que você tem conseguido cada vez mais trazer, tipo, vídeos aleatórios, mas que promovem muito bem a sua música, né? O quanto disso vem pra você, assim, naturalmente, ah, é a ideia, é a inspiração, no momento eu já vou e executo. E o quanto disso você põe realmente de trabalho? Olha, eu vou parar, vou pensar sobre isso aqui. Quanto desse processo é racional e quanto você deixa fluir, assim? Então, é... Deixa eu pensar na resposta. Eu posso assim, tipo, eu digo, ah, segunda-feira eu vou gravar. Ah, então você já põe um planejamento aí, você já põe uma meta. É, é. Você geralmente cumpre. Cumpre, cumpre. Eu percebi que se eu não... Se eu não tiver um calendário, assim, as coisas parecem que não acontecem, sabe? Isso é muito engraçado, assim, tipo, às vezes, ah, eu vou deixar pra inventar na hora, mas, tipo, isso é bem sem... Nossa, eu achava que tava certo. Não, deixa que eu passei na hora, tá? Isso é bem, tipo, perigoso, sabe? Deixar pra fazer as coisas em cima da hora. Porque ele acaba ficando com pressão, assim, frustrando, sabe? E quanto mais tempo, assim, esse papo agora de carreira, né? Um conselho que eu posso dar é quanto mais tempo de sobra tu tiver, é melhor. Porque, tipo, tu tem tempo daí pra pensar, pra repensar, pra fazer de novo, editar alguma coisa, ou pra, sei lá, mil e uma coisas, sabe? Mas é muito importante fazer as coisas com o tempo, assim, à frente, sabe? Porque, nossa, eu fazia as coisas em cima da hora e, tipo... É, deixar pra fazer... Às vezes não postava... Ah, por exemplo, eu tenho um post por dia. Minha meta. Daí a pessoa acha que se ela se comprometer a fazer um por dia, vai dar tudo bom. Só que não é todo dia que você tá bem, não é todo dia, né? Que as coisas dão certo, tem outras coisas que entram como prioridade. Então, eu, pelo menos, eu prefiro me organizar assim, olha, eu tenho 30 conteúdos pra soltar no mês. Quantos dias eu preciso pra gravar todos? Gravar tudo, né? Preocupar depois, né? Vou mandar pra alguém editar, vou editar eu, quanto tempo eu preciso pra editar tudo isso aqui? E daí eu pego três, quatro dias, resolvo os conteúdos e tiro da frente. Deixo tudo pra gravar. Tá certo. É a melhor forma, assim. É difícil, às vezes, de entender, às vezes a gente pensa, nossa, né? É que como eu acho que é um processo muito mais mecânico, muito mais racional do que o seu, porque o meu conteúdo é mais sobre ensinar, tudo mais. Então, não é uma coisa tão criativa. Eu achei que no seu processo seria completamente diferente. Ah, não. Aí, comecei, peraí, deixa eu continuar daí. Aí, tá. Aí, no caso, eu falo, eu vou gravar, né? Aí, é mais fácil quando eu tenho alguém junto, no caso, né? Porque, às vezes, meu amigo tá aqui e aí a gente grava junto. Porque tem alguém pra segurar, não só pra segurar a câmera, mas, tipo, nesse processo criativo, ter a opinião de outras pessoas, de amigos, familiares, assim, é muito importante, sabe? Porque ele dá um... Traz esse olhar de fora, sabe? Eu acho muito importante. E a gente gravou os melhores vídeos, assim, até com um amigo meu daqui que sempre grava, né? E a gente sempre, tipo, se diverte, no fim das contas, né? Mas o processo é assim, Mia, tipo, eu falo, ah, vou fazer aquele... Tem um quadro que eu faço, né? Que eu tô fazendo uma música com alguma coisa, né? Ah, é ótimo. É, esse quadro. Aí, a pessoa manda e, tipo, é na hora, assim, não tem processo. Eu bato lá, digamos, eu tava com... Digamos que eu vou fazer com um martelo, né? Vou pegar um martelo, vou bater de várias maneiras. Então, fazer uma música usando os sons do Marcelo. De um martelo. É, digamos, né? Tô com o martelo aqui, tipo, é assim, é na hora que vai vindo as ideias, assim, porque eu... Quando eu penso muito, às vezes, eu penso demais e aí, eu me envolo todo, sabe? Aí, você falou duas coisas muito interessantes. Não é porque você é um artista independente que você precisa fazer tudo sozinho, né? Sim. E também não é porque você vai precisar de pessoas que toda a sua rede de apoio precisa ser gente que você vai precisar pagar, que vai te gerar um custo absurdo. Você pode pedir para os seus amigos que também estão começando a fazer vídeo. Você pode pedir para amigos que querem te ajudar, ou teu pai, tua mãe. Você pode fazer com que esse processo fique mais leve? Porque fazer vídeo todo dia é meio maçante, né? Ah, é bem cansativo, assim. Nossa, não é saudável para a pessoa, eu acho. Depende de casa, vai ter... Depende das pessoas, quem trabalha com isso até faz, eu acho, mas para mim não funciona, não. É, então, e a outra coisa interessante que você colocou aí, deixa eu ver se eu lembro agora, que a gente falou do processo, vai, vamos voltar, volta a fita, volta a fita, que a prof deu um pane. Falou do processo, tudo que você ainda faz sozinha, com seus amigos. É que eu disse do martelo que eu estava falando. do martelo, você busca coisas que vão inspirar a tua criatividade, que vão te estimular, né? Então, por exemplo, se propor a fazer uma música com o martelo, leva o teu cérebro para outro lugar que não vai pegar o violão. Ah, sim, é, tem que se virar, isso que eu acho divertido, é tipo, é o que que o Piffman faria com o martelo, entendeu? Aí vem a questão assim do, de quem tu é, entendeu? O que que tu faria com o martelo? Entendeu, Mia? O que que tu faria com o martelo? Ah, entendeu? Vai dar a interpretação da pessoa para aquele problema. Eu acho que isso que é, tipo, eu gosto muito do Mr. Bean, sabe do Mr. Bean, Tipo, o que que ele é engraçado? Porque a interpretação dele dos problemas do dia a dia são engraçadas. Tipo, como ele dorme, como ele escova o dente, são coisas que todo mundo faz só porque, como ele faz, é muito cômico, entendeu? Eu acho que isso é muito importante, é, é, essa coisa da liberdade, tipo, quem tu é, o que que tu faz, como tu faz, entendeu? É, ter o seu jeitinho, entendeu? Ser original, em cada, em seu, em seu aspecto, assim, tipo, eu acho que isso é um diferencial, assim. Eu também acho, e às vezes eu acho que o formato das redes sociais, essa manutenção de conteúdo, principalmente de stories, a gente acaba entregando o que é mais fácil e não pensando dessa forma. Eu sinto que o artista, ele tá tão preocupado em mostrar hoje em dia as coisas antes de pôr o tempo o suficiente e deixar elas legais, né, prontas. Eu mesma faço isso. Eu falo assim, eu queria gravar, vou gravar aqui no stories eu cantando essa música em francês. por que que não grava direito? Por que que não vai lá e faz bonito? Porque dá trabalho. E daí você se acomoda e faz no stories, abastece seu ego ali, mostra de qualquer jeito, mostra um processo que não tá pronto, não desenvolve, acaba matando o processo criativo um pouco. Isso é verdade. É a questão do planejamento, eu acho, né, se tu tivesse planejado, não, tal, tal, vou fazer isso aqui dia, tal, vou gravar lá, vai ficar bacana, entendeu? E deixar, tipo, ah, não que seja de que uma hora, tipo, ah, pô, mas agora, entendeu? Às vezes é quatro da tarde, tipo, a pessoa já passou o dia, não tá mais afim, sei lá, aí acaba, tipo, ah, faz de qualquer jeito, entendeu? Isso também, se posso, pra dar um conselho, que eu me corrigindo muito, é o faz de qualquer jeito, sabe? Tipo, eu era muito, ah, faz de qualquer jeito. E, nossa, tipo, os meus primeiros lançamentos, fazia capa, falão, lançava música, sem mix, tipo, de qualquer jeito. E os resultados eram de qualquer jeito também, sabe? Então, isso que é uma coisa muito importante pra, não faça de qualquer jeito. Muito bom. E tem um, tem um livro que eu li, que ele fala que, às vezes, você restringir as tuas opções, estimulam ainda mais a criatividade. E por isso que eu tô te perguntando isso, né? Porque você já trouxe o exemplo do martelo, né? Compor uma música usando só o martelo. Então, né? Às vezes eu tenho esse estúdio inteiro aqui, sabe? Aqui do lado dá pra ver que eu tenho guitarra, tenho piano ali, tenho mais os outros instrumentos ali do lado. E às vezes você tem tanta coisa que você não sabe o que você vai usar, você fica meio perdido nos sons. E quando você foca, isso estimula. E eu percebi que na sua composição visual, você também fez isso. Você tem trazido o amarelo com toda a força. Sim, aham. E, tipo, isso tá, né, transbordando, assim, a sua marca. Da onde que veio essa conexão amarelo? Tem alguma simbologia dessa cor? Cara, então, o amarelo significa pesquisar alegria, juventude, essa coisa de jovialidade, alegria, que desperta. Pra mim, é uma cor que desperta muito, assim. E, coincidentemente, digamos, o Piffman, ele nasceu em 2020, né? E o meu primeiro lançamento foi o... A música Can't Stop, ela não tá mais disponível, mas a capa era esse rostinho aqui, ó. Dá pra ver? Aham. Dá sim. Então, era esse rostinho, a capa, e, tipo, eu fiz ele, foi. Foi. E, cara, e nesses dois anos, eu tinha uma amiga que sempre falava, oi, esse rostinho, tem que trabalhar o rostinho? Não tem isso, que legal. Vamos fazer umas camisetas. Pô, vamos trabalhar o rostinho. E, assim, eu meio que fiz esse, aí depois eu fiz um outro rostinho e levei o outro, entendeu? Aí o outro foi, tipo, 2020, 2021, que eu não tenho nenhum vestígio dele aqui. Mas era um rostinho meio bad boy, assim, era bonito também. Mas não conversava. E aí, passou esse tempo e eu não sei porquê, esse ano, não sei, tá? Isso foi alguma coisa, não sei. Talvez tenha a ver com a mentoria que a gente falou de produtos. pode ser também. Sim, sim. Concordo. Eu juro, eu não sei. Eu só sei que eu fui, essa ideia voltou, ah, o rostinho, eu vou usar ele de novo, né? Aí, ele é amarelo, no caso. E eu falei, poxa, que bacana. eu comecei a pensar em coisas, em amarelo, nessa camiseta que eu fiz, que eu lancei lá em abril, que é amarelo, aí eu ia fazer a minha próxima Piffman Party, que seria o meu aniversário, eu ia lançar um pouco de estética. É uma outra marca, né? É uma marca de festa. Da festa, no caso. Você foi pensando já como seriam esses subprodutos do Piffman. Como é que você criou? Eu me lembrei, eu me lembrei. Eu queria fazer uma bola inflável. Para fazer a bola inflável, só daria para fazer com esse rostinho, não daria para fazer com o outro. Aí eu fiz a bola inflável com esse rostinho, daí eu falei, cara, agora eu vou ter que usar esse rostinho e tudo. Aí eu fiz a bola inflável, fiz a camiseta, aí eu comecei, eu fui indo, eu fui indo. A bola inflável surgiu para a festa, para fazer a festa do Piffman. É, a ideia iniciar era para fazer a festa do Piffman. Eu acho que foi antes desse momento que a gente se conheceu, que a gente começou a falar assim, olha, vamos usar essa festa para fazer material de vídeo, você tocando na sua festa, vamos colocar essas camisetas na galera que estiver na festa, fazer umas fotos bem estilosas. É verdade, é verdade. E você executou, sabe? Porque, eu falo assim, na mentoria eu vejo muita gente passar, que absorve, e a grande diferença está em quem implementa, quem vai lá e executa, e executa rápido. E você, você é assim, às vezes, na hora, fica mais pensativo, mas dá uma semana que você já começou a executar. Que fácil. isso é o que eu acho que eu estava pensando, isso é o que separa muita gente também, quem pensa, quem tem ideia muito boa, e o pessoal que vai fazer, sabe? Porque do pensar até o fazer são duas coisas bem diferentes, sabe? E quando eu vejo assim, nossa, faz sentido, dá para fazer, entendeu? Não perca o tempo, daí tipo, vamos, vamos, se faz sentido e é viável, entendeu? Não tem por que enrolar ou dizer que não, sabe? Isso só vai levar para frente, sabe? E, gente, corre lá no Instagram do Pif, é Pif Mano, né? Eu vou deixar na descrição do episódio também para vocês, para vocês entenderem o que a gente está falando aqui, irem acompanhando esse podcast, essa evolução do Pif Man, olhando esses conteúdos, porque o que aconteceu no conteúdo dele foi uma virada de chave. ele já começou a criar pensando no que que ele estaria promovendo da própria marca, né? Então, assim, ele não abriu mão desse lado artístico dele, então, teve muita expressão criativa, muito vídeo aleatório, que nem você sempre quis, né, no começo, mas ao mesmo tempo já tinha um gatilho ali, olha, tá curtindo esse moletom, tá curtindo essa camiseta, daqui a pouco eu entrego para vocês. Sim, sim, total. Foi isso, né? Foi, foi, nossa, eu sempre gostei muito, assim, de criar roupa, na verdade, eu faço, eu curso, né, publicidade e propaganda também, né, e eu sempre gostei muito de marketing, e eu sempre li muito sobre marketing, sabe? E outra dica que o pessoal está assistindo também é, estudem sobre marketing, é muito, muito, muito importante, assim, é uma coisa que eu vejo que é um pilar muito forte, assim, música, marketing, que estão muito ligados, assim, é um produto, é uma empresa, tem que pensar você como uma empresa, sabe? E o marketing é um dos maiores setores, assim, que alavancam a empresa, sabe? e isso foi uma das coisas que eu posso dizer que eu não me arrependo, assim, de ter estudado, lido, lido um monte de livros, sabe? Pesquisado um monte sobre marketing. É muito, eu gosto muito também, eu gosto. Sim, é, e o que que você acha que desse processo criativo hoje fica mais pesado, assim, para você fazer? Sempre tem uma área que o artista fala, se eu tivesse como delegar isso aqui, eu delegar. No meu caso, é edição. Edição? Muitas vezes eu deixo de fazer vídeo para o YouTube, eu deixo de fazer coisa porque eu fico pensando, quem vai editar isso, gente? Só eu lá em preguiça. É, para mim, cara, na verdade, eu estou em treinamento com uma amiga minha, né? Que ela é social media, porque a parte de calendário para Instagram, eu, nossa, eu, opa, eu fico muito confuso, sabe? Porque, assim, tem que ter uma estratégia, né? Né? E o que que é essa estratégia, né? Tipo, eu não sei, entendeu? E aí, eu fico, tipo, é fazer um reels? É falar sobre a música? Entendeu? E aí, na minha cabeça, assim, eu não, eu sou mais de criar, eu não sou tanto também de colocar, planejar, essas coisas assim, sabe? Aí, essa parte agora, eu estou passando para uma amiga minha, no caso, que daí ela bota no calendário para mim, e aí ela tem ideias também. É muito importante a gente entender, tipo assim, as facetas do que a gente vai ter que saber, e também falar assim, olha, eu não vou colocar energia nisso aqui, porque isso aqui é o ponto que eu não sou bom, que eu não vou aprender, que eu já percebi aqui, mas pelo menos eu sei o que comprar dessa pessoa. Se ela falar alguma coisa muito nada a ver, eu vou entender que é nada a ver, né? É, sim, é, isso também, tu não pode ser ignorante, faz, entendeu? não, tu tem que também ter uma noção, né? Para saber se ela fala uma coisa, fala é bom ou não, não é legal, não é o que eu quero, né? Tipo, é estar sempre ordenando assim as pessoas com o teu, com a direção, no caso, né? E falando em direção, vou puxar aqui, olha o gatinho, o gancho, a direção dos seus vídeos de conteúdo, é você quem faz? Sou eu, ah? não sei se dá para perceber, quando a câmera está parada, é eu que gravo também, mas quando tem mais movimento, é porque tem mais alguém junto. Tá, e você tem, e você tem assim, alguma referência assim, que você pega, americana, porque no Brasil eu nunca vi alguém fazendo os conteúdos no seu tomate, mas, ou você sonha com, porque, gente, assistam para ver os conteúdos dele, eu falo, da onde ele tira essas ideias? Não, é, não, não, eu já tentei buscar a inspiração, teve um vídeo que eu busquei, só que, tipo, não é, era do passo da, da minha época antiga ainda, né, mas hoje em dia, assim, é engraçado, às vezes eu tento copiar, e não, não, eu não fico feliz com o resultado, entendeu? Aí, é meio que, eu vou fazendo na hora, e, poxa, eu vou para esse caminho agora, é tipo quando vai compor uma música, eu vejo assim, né, estou aqui agora, daqui a pouco, ah, vou para cá, essa nota, essa palavra, entendeu? E aí, vai criando, vai construindo um vídeo, no caso, né, eu acho que essa, para mim, é a melhor receita, no caso, eu acho que é difícil quando a gente chega no campo de gravação, com um monte de ideia, e que daí, a hora que a gente está executando, a gente percebe, e não vai funcionar, e daí você tem que se inventar, propor outras soluções, né, ah, isso aqui não vai rolar, e quem é muito enrijecido, fica ali horas, tentando executar aquela ideia, que a gente já sentiu que não vai rolar, sim, sim, é, isso daí é uma coisa que, assim, eu gosto muito, assim, tipo, não é que é bom, mas, tipo, ah, se virar, tem que fazer uma coisa assim, vamos inventar, ah, vamos agora, então, entendeu? Temos que se virar, então se viramos agora, eu acho bem, não é que, não é legal, tipo assim, né, mas é divertido, no final das contas, assim, é, mas eu acho que é um lugar, assim, saudável para a criatividade, que você não se coloca, é, naquela pressão de ter que acertar, de ter que ter todas as respostas, de ter que dar muito certo, isso é, não é? Isso também é bem, eu vejo que, tipo, ah, eu tenho que fazer para acertar, tenho que fazer para acertar, é, tem que fazer para acertar, mas, tipo, pode, pode errar também, entendeu? Não tem problema, tu, aí tu aprende também, ah, entendeu? Tem muito desse teste, até, pensa assim, ah, imagina tu estar lá em cima, e começar a fazer, errar muito, entendeu? Isso, eu acho que isso não é legal, entendeu? Agora que está crescendo, entendeu? Ah, dá uma protestada, volta, faz certo, faz certo. Está virando uma coisa de, eu tenho que fazer para acertar, eu tenho que fazer para ser viral, eu tenho que fazer para, daí a hora que, a hora que, a hora que, faz o lançamento, é, e o lançamento não pega um viral, meu Deus, não valeu nada a pena, então, eu acho que é uma, um pouco da mudança, assim, de valores que tem virado a arte, né? Está acontecendo muito na arte. total, total, eu tenho, até comecei a trabalhar com um produtor, é, de, produtor, no caso, executivo, né? Que daí ele está organizando a minha, se tem um vídeo, é, a parte visual também, né? Fica tudo alinhado com ele, no caso, eu tenho ideia, eu mando para ele, tá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer isso, né? E ele é o cara que, tem agenda, tem tudo, assim, né? E aí, ele me diz sempre, tipo, que às vezes eu falo, pô, aquele post, tá, não deu tantas curtidas, pô, o Instagram não está entregando, poxa, mano, fico bolado, assim, né? E ele fala, cara, o teu trabalho está lá, as pessoas vão ver, claro, está começando também, mas quem for, quem chegar, vai ver o teu trabalho, que está bacana lá, não é porque teve tantas curtidas, que também vai impressionar, se for um trabalho bom, entendeu? Vai te impressionar, no caso, né? Tu vai falar, poxa, como é que não tem mais, entendeu? E eu acho que isso é um medo de muita gente, tipo, poxa, eu vou apagar aquele post. Muito, eu acho assim, que aprender tem que ser um pouco mais frio para lidar com essa ideia de conteúdo, tem conteúdo que vai funcionar mais, tem conteúdo que vai funcionar menos, ninguém vai viralizar todo dia, né? Então, a pessoa às vezes viraliza um e fala assim, agora eu tenho que manter o meu novo padrão, o meu novo padrão, as coisas curtidas, e daí a pessoa não consegue soltar mais nenhum vídeo, porque ela está com medo de soltar um que performe, né? Abaixo, eu acho que cada vídeo, a gente, cada trabalho que a gente faz, a gente tem que escolher uma métrica. Tem trabalho que a gente vai fazer, exclusivamente pela nossa realização pessoal. Olha, eu sei que essa música aqui não tem perfil do mercado, eu sei que, mas eu estou fazendo para aprender tais coisas, ou então estou fazendo porque vai me fazer feliz. Essa é a métrica. Tem trabalhos que a métrica vai ser, tipo, tem trabalhos que a métrica vai ser, tipo, eu quero ter um puta clipe, né? Então, você tem que escolher o que você vai acompanhar para entender se você está chegando lá ou não. É, concordo, concordo, nunca parei para pensar nesse ponto, mas, é porque, é porque, eu digo assim, porque às vezes tem um, tu posta uma coisa nada a ver, dá mais engajamento. Às vezes tu posta uma coisa, uma coisa que é tua, assim, uma coisa bem, tipo, conceitual, aí não entrega tanto, assim, entendeu? Mas aí tu tem que pensar, tipo, quem está vendo essa coisa mais conceitual, é uma coisa que é 100% tua, assim, entendeu? E essa coisa que, tipo, é meio, uma trend, uma coisa assim, né? É, entendeu? Não é teu, entendeu? É só tu estar fazendo, copiando, entendeu? E aí, eu falo muito sobre essa média entre o qualitativo e o quantitativo. A gente precisa aumentar a nossa base de fãs, a gente precisa fazer os conteúdos que vão botar mais gente nova ali no funil? Precisa. Mas quando é que eu qualifico essa galera? Quando é que eu começo a separar que é realmente a minha galera? Quando eu me coloco nesse risco, onde eu posso flopar conteúdos, onde eu vou colocar a minha direção, a minha arte, e muitas vezes o que a gente vê uma pessoa fazendo, que parece que ela tem toda a certeza do mundo fazendo, ela tá simplesmente arriscando uma proposta. E eu vou te contar a minha experiência, tá? Eu quis dar uma de Pifan, e eu falei assim, ó, eu quero fazer a direção de fotografia aqui, nunca fui dessa área, sempre fui mais assim, produção, som, quero fazer a direção de fotografia desse ensaio. Daí eu fui lá, planejei o styling, planejei, tipo, fui lá, comprei os looks, os óculos, tudo. Fui pra uma cozinha, peguei uma, essa foto tá no meu Instagram, peguei uma colher de pau vermelha, tipo, toda a ideia do conceito foi minha. E eu falei assim, caraca, e eu só fui arriscando coisas que eu tava pensando, que eu não sabia se juntas elas iam combinar. E daí eu pensei, caraca, quantos stylists que eu trabalhei, que também não fizeram isso comigo? Mia, põe isso, mistura com aquilo, põe aquilo de novo. Eu falei, caraca, é só eu me permitir testar as coisas. É porque, tipo, como tu é artista, né? Tipo, tá dentro de ti, sabe, o que tu quer, o que tu vai achar legal. Aí, essa questão de se permitir, sabe, botar pra fora. Você, quando você vai comprar alguma coisa, assim, né, ou quando você tá bolando as peças da sua marca, tem, assim, abertura pra tudo ou tem lugares que você já sabe que você não vai, que você não gosta? Ou cada proposta, cada vez que você vem com uma proposta de look novo, você tá aberto a tudo? Então, o que eu procuro por Piffman é não ter muita coisa, assim, muito vulgar, sabe? Muito, é, estampa muito, com palavrão, essas coisas, eu quero, essa coisa mais divertida, no caso, né? Sim. E o, é, o tipo, eu não, como é que eu posso explicar? Tipo, eu gosto de roupas que vai deixar, me deixar, né, primeiramente, tem que me agradar, no caso, né? É, mas, tipo, bacana, é, deixa eu ver, como é que eu vou explicar? Tipo, não tem calça jeans, calça apertada também, não tem calça jeans. Você foge do óbvio, também, né? É, sim, mas é como se fosse, tipo, uma coisa, um personagem de desenho animado, sabe? Tipo, isso que eu quero parecer, um personagem de desenho animado, sabe? Não é, é tipo, é um personagem que tem as perninhas mais simétricas, não é fininha, nem muito grossa, é simétrica com a camiseta, entendeu? Tem que ser roupa mais larga, ou mais fofinha, assim, pra ficar mais cheinho, entendeu? É, é o que eu procuro, né? E tem que variar, entendeu? Tem que ter um pouco desse, um pouco do, mais básico, sabe? Umas coisas assim. Mas é essa coisa mais... Outra dificuldade que eu sinto quando o artista tá montando esse personagem, é como é que eu sustento isso na minha vida? Como é que eu faço pra isso ser parte de mim? E pra você parece que é muito natural, né? Você propôs uma coisa que dentro dos seus valores, como pessoa e artista, tá muito alinhado, e você sustenta. O que que você... Onde é que você buscou isso? Uma coisa muito engraçada, foi quando eu achei o que achei o... Não sei se foi eu que achei o propósito, mas o meu propósito me achou assim. E depois que me achou, tipo, me pegou pelo braço e me levou assim a... Tipo, cara, eu fui pensando no amarelo e as coisas foram acontecendo, sabe? Tipo, foi inacreditável, assim. Você sabe que o amarelo é a cor que combate a depressão, né? Engraçado. Também. Alegria. Mas continua, o que você não fez, hein? O que eu não fiz, tipo, em dois anos, eu fiz, tipo, uma coisa de quatro meses, assim, sabe? Tipo, foi inacreditável, assim, uma coisa louca, assim, né? E essa é a coisa do propósito, assim, de também, de tu estar alinhado contigo mesmo, sabe? Tipo, ó, eu sou assim, esses são os meus valores. O que tu quer passar para as pessoas, né? Tipo, é música? Sim. Que tipo de música, né? É um exemplo básico, né? O que vê o Gustavo Lima, Um dos maiores artistas sertanejos do Brasil. Eu escuto muita música, de todos os tipos, né? Ele é um cara que a gente não percebe, mas ele é muito, tem uma marca muito forte, sabe? Ele é muito um personagem. E aí, às vezes, a pessoa que é sertanejo, eu acho que não, aí só tem música de sofrência. Mas não, tipo, ele se tornou um personagem que, tipo, as músicas deles é meio de sofrência, ele é um cara que, ah, tem aquele lifestyle, assim, meio de bebê, meio de bar, assim, cria um personagem, assim, muito forte, sabe? E o resultado é que ele é um dos maiores do Brasil, eu acho, hoje em dia, sabe? E, às vezes, até, eu digo assim, todos os gêneros, sabe? Às vezes, a pessoa vai na música, mas esquece do, do, da, da marca, do personagem, assim, Não que tem que ser outra pessoa, né? Mas da, do pacote, sabe? Você sabe que, eu trago para os alunos, dentro do Modo Turbo, uma ferramenta, né, da Stream, que eu consigo mostrar como é que os investidores estão se conectando com os artistas hoje. Então, como é que eles acham esses artistas? Então, não é mais, ah, esse cara é bonitinho, ele é legal, gostei do estilo de música dele. Não, eles conseguem, a primeira filtragem é por Big Data. E essa filtragem, ela não é mais sobre, só sobre a parte musical. Ela também é sobre o perfil midiático desse artista. Exato. Então, entra lá, é o Spotify, mas entra também o YouTube, entra o Instagram. Daí você consegue ver, o artista que tem a barrinha lá da música, mais próximo ali do 100%, né, de performance, assim, mais alta, esse cara vai vender mais bilheteria. Quando o cara tem a imagem mais forte, ele vai vender também a, é, toda a parte mais midiática, publis e tudo mais. Então, para uma gravadora, para um investidor, que sabe que, hoje em dia, na música, é complicado, né, o direito de royalties, né, se a gente não consegue inserir a música em novela, em tudo, o dinheiro do Spotify, comparado ao que é investido para a música viralizar, não é quase nada. Né? E daí você começa a ver que show, show também demanda uma puta estrutura, né, então, show também, o dinheiro não fica todo para esse artista, menos ainda para o gravador, investidor, tudo. Então, essa parte midiática, ela faz com que o artista seja interessante na hora de assinar o contrato com a gravadora e na hora de assinar com o investidor. Então, é legal a gente ver que os artistas independentes estão tendo essa consciência hoje, começando a trabalhar, como você, né, não todos, né, mas você é um exemplo aqui de artista que está tendo a sua marca, então, se vocês estão aqui só escutando a gente, entrem lá no Instagram, vai aqui no podcast no YouTube também, no podcast no YouTube, para ver o cenário que ele montou aqui para falar com o artista pró, todo amarelo, todo cheio de minions, para a galera, muito bom, porque vocês vão aprender muito observando o Piffman trabalhar, como ele conduz a marca dele e tudo mais. Piffman, eu gostei muito, acho, de tudo que a gente falou até agora. Bacana, mas só joias, joias amarelas. Eu acho, eu acho que a gente deixou muitas joias aí, vários cortes importantes. Sim, bem legal. Você tem mais alguma mensagem para esses artistas independentes que estão escutando a gente agora? Tem, tem. O que eu poderia, o que eu diria para eu, de 2015, tipo, não pode, é persistência, no caso, tipo, nossa, às vezes, tipo, essa semana eu queria já desistir, sabe? Tipo, sempre tem, sempre bate. Não quero mais. Eu estou desistindo, tchau. É, não quero mais. Eu faço isso toda semana também. Toda semana também? Toda semana eu começo a segunda falando do Zincana, desse projeto. Zincana, mas, uma persistência é a primeira dica, e a segunda, mais valiosa, é saber quem você é, tipo, seja você mesmo, nossa, tipo, não, sai da tua caixa, entendeu? Se liberta, é, ou, é, o que eu não gosto, tipo, ah, pessoas assim, mal educadas, tipo, muita bacharia, começar assim, ah, vou me libertar, também que se dane todo mundo, não, também não é assim, sabe? Mas, faça as coisas do teu jeito, entendeu? É, vai ter pessoas que te falam, ah, não é tão legal, ah, eu não faço isso, mas tipo, o que que essa pessoa está fazendo, sabe? Entendeu? Às vezes a pessoa trabalha com uma coisa nada a ver contigo, e aí, e às vezes, e muita coisa também, tipo, às vezes pode ser até para um amigo, tu mostra uma coisa, e acho que essa é a dica mais valiosa, assim, para ver se tu mostra uma coisa, mas tu está vendo lá na frente, e às vezes essa pessoa não consegue ver o que tu está vendo, sabe? Tipo, ela pensa, ah, tipo, às vezes eu mostro uma demo, aí a pessoa fica, é, legal, eu falo, legal? Meu Deus, é incrível? Aí a pessoa, tipo, não consegue escutar, tipo, vai ficar uma coisa totalmente diferente, sabe? E aquilo te desestimula, né? No momento que não acertava. poxa, a pessoa não sabe, mas tipo, cara, mantenha firme na tua visão, e que vai dar certo, assim, tipo, claro, tem que ter um feedback, né, bacana, mas o que tu enxerga, tipo, ou tu é muito bom para explicar para as pessoas, ou tens que mostrar pronto, ou tu mostra pronto, ou tu não mostra, sabe? É, eu também, é uma lição que eu tenho também como empresária, é, hoje eu espero, assim, o projeto estar maduro, ou eu colaborei, eu abro só para quem pode somar alguma coisa. Então, quando eu vou mostrar para alguém, eu penso assim, essa pessoa pode agregar para esse projeto? Aqui? Ela pode, né? Ela tem uma visão que está me faltando, que eu preciso? Se não, eu estou mostrando para quê? Só para o meu ego? Só para ganhar essa validação? É, só para ganhar um ar, tá legal. Porque pode ser o tiro oposto, né? Ou então, eu mostro para algumas pessoas, que são as pessoas que eu considero, tipo, cheerleaders do meu trabalho. Ah, parece que são pessoas que não importam, tipo, minha avó, por exemplo, minha avó ou então alguns fãs, assim, sabe? Que eu gosto muito. Meu, mas o que eu mostrar, conseguir uma oportunidade assim, ah, que legal, vai ficar incrível, né? Eu tive um namorado também que era assim, tudo, ele era, ah, não é assim. É, a sinceridade também, é, sejam sinceros, esperem sinceridade das pessoas, que vocês mais amam também, né? É. Tipo, é, eu acho que até a sinceridade tem hora, porque tem sinceridade que tem um momento que bloqueia o teu fluxo, né? Ah, não, não, isso sim, não, isso sim, mas tipo, às vezes a pessoa vai falar um sim para agradar, sabe? Mas agora, tipo, até quando da vida pessoal, é, como tu reage com a sinceridade? Vai que tu surta sempre que a pessoa é sincera contigo, né? É. E aí, ela vai mentir para ti, né? Porque ela não vai querer que tu fique assustado, digamos, né? Mas, quando a pessoa fala a verdade, fala, poxa, vou pensar, entendeu? E sai, tá? Ficou bravo? Sai. Bom, mas vou pensar, entendeu? E reflete, porque ajuda naturalmente, vai ajudar em tudo na tua vida. E o poder de você mostrar que, né, Taylor Swift, ela fazia audições do álbum para quem? Para quem eram os maiores fãs. É. Então, assim, mostra também para as pessoas que vão consumir, sabe? Porque, às vezes, eu vi um aluno meu de mentoria que ele quase não lançou o álbum dele porque ele falou, ai, o meu amigo falou que o baixo tá meio assim. Ah, sim. Ah, o cara consome teu som? Não. Eu tô vendo que ele consuma, perceba esse detalhe na mixagem do baixo. Entende? Então, mostra para aquelas pessoas que curtem o teu trabalho, que vão, puta, te incentivar, que vão... Não. Mas isso que você falou é um ponto bem importante, né? Às vezes, a gente também não vai precisar aprender, ainda mais nas redes sociais, e todo mundo fala o que quer, a se blindar, e a gente vai precisar receber essas críticas aí, né? Críticas, é. É, isso é foda também, mas... É complicado. Mas... Você lida bem com crítica ou não? Cara, eu vou te dizer que... É como todo mundo fala, assim, eu também sou tipo, ah, um monte de gente fala uma coisa bacana, aí vem uma pessoa e fala uma coisa não legal, aí tu fica... Aquela cara de... Go contra, tipo... É mais... Exatamente. É mais aí, tu tem que voltar e ver quem tu é mesmo, entendeu? Aí, nessa hora, as pessoas que são os teus amigos de verdade, te colocam no lugar, tipo, não, não é assim, pensa o que tu fez, né? Olha quem tu é, olha o que tu já fez, não é assim, entendeu? Ou a família, ter alguém, um lugar que tu possa voltar pra... Eles te recarregarem, sabe? Tipo, não, não desiste, pô, não, entendeu? Isso é muito importante, sabe? Tipo, te recarrega, mesmo quando vem a... Pode ser que venha um não, uma coisa assim, não tão legal, mas tem essas pessoas que são o teu bando, assim, que acordam e falam, não, poxa, estamos contigo e vai embora que... É que nem o teu bando, assim também, isso é muito importante, sabe? E não necessariamente precisa vir dentro de casa, né? Que a gente sabe que hoje em dia... Ah, não, não, é... Mas você precisa buscar essa rede de apoio. Onde tá a tua rede de apoio? Né? Sim. Então, e é uma coisa que às vezes a pessoa fala assim, ah, não, mas eu não tenho em casa, eu não tenho em casa, aqui, ó, olha os TABF, vai buscar, você já tá o quê? Maduro, tá ouvindo esse podcast, já tem mais de 18, tá com o celular na mão, vai buscar quem são essas pessoas e esse ambiente, ambiente é combustível, eu sempre falo pra vocês, então, pra já dar deixa aqui, se você tá buscando um ambiente que vai te deixar ativado, se conecta comigo, se conecta com o Artista Pro, vai lá conhecer as nossas comunidades, os treinamentos, as mentorias, que você vai encontrar pessoas que estão na mesma jornada que você, os seus pares do mercado e também vai poder aí aprender muita coisa nesse processo, além do ambiente, vai aprender bastante. Fico, foi show, né? Foi show de bola. Muito obrigada, eu vou deixar você divulgar todas as suas redes, eu já quero comprar a caneta, quero comprar tudo da marca já. Já? Tá bom, assim que saiu, eu já te dou um toque, então. Pode me dar um toque, porque esse amarelo aí é a cor que dá, que faz a gente ter, tem a psicologia das cores, né? Eu sinto isso dentro do treinamento. O amarelo é essa cor aí que combate a depressão, quando a gente tá querendo desistir de tudo na segunda-feira, a gente põe o amarelo. Escutem Pishman. Escutem Pishman, né? Escutem Pishman, né? Spotify, Instagram, deixa aí pra galera. Deixa aí, se alguém tiver também alguma dúvida que ficou aqui que eu não expliquei ou que não sei, a minha não ficou clara na conversa, você também pode mandar um WhatsApp, um WhatsApp não, um Instagram, um DM lá, que a gente troca uma ideia também bem bacana. Também pra crescer, né? É possível, né? Muito bom. Então, Pishman, obrigada, espero que você tenha curtido tanto quanto eu, porque eu aprendi muito hoje aqui, nesse nosso papo, e eu acho que vai inspirar uma semana mais criativa pra mim também. Você também? Que bom, Tami. Tanto a gente. Obrigada, viu? Um beijo e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, pessoal. Tchau, Mia. E no próximo episódio, muito mais sobre o mercado da música.